Fala Isaac, eu sou o Carlos Santana E aí, eu sou o Gustavo, nós somos os irmãos Santos A gente quer saber o que você faz Pra manter a boa forma Conceitar meus suplementos É muito whey, faz uma dieta Carlos e Gustavo Vou mostrar pra vocês quando Eu cuido do meu corpo Eu cuido do meu corpo